Música Estamos de volta com o programa Tudo Mais com a minha querida amiga Pampan Amiga, você é muito fina, amiga Estou né amiga, só eu, olha só gente, só a parede de cabelo molhado aqui e tudo mais Só no programa Tudo Mais E de óculos, ninguém tem pena no nada No salão a pessoa parece só Amiga, você lançou a sua grise Lancei minha linha de óculos, olha que lindo Olha que top Super moderno Esse daqui é meu, tá? É igual o seu, mas é marrom Exatamente, gente, são óculos super na moda E só vende pela internet www.lojafamela.com.br E o preço é super legal, tem garantia E isso aqui estava cheio, sabe? Só que as minhas amigas antes de eu vir para cá atacaram Se você tivesse mostrado antes eu também ia atacar Eu também ia atacar amiga, porque são todos muito... Deixa eu mostrar aqui outro, olha esse que foco De coraçãozinho De coraçãozinho bem romântico Muita amigas, eu quero todos Ai amiga, muito forte Olha que foco de coraçãozinho Amém O nome das músicas, as frases que eu gosto Então, visita a loja que vale super a pena galera Como que combina com você amiga? Combina né, demais Eu uso, agora eu gravei um clipe usando um óculos também A gente vai lançar o clipe no final do mês O clipe todo poderoso Todo mundo, a galera, a gente gravou no morro, lá no Vidigal Sabe, uma coisa de louco assim DJ, tá todo mundo usando óculos, fomeu a shop E eu tô curtindo demais né Olha, eu posso ter essa caixa pra mim? Pode ter essa caixa pra você, leva Leva, leva, ai adoro amiga Amiga, eu também tô sabendo que você lançou o seu novo CD Lancei meu novo CD, Pelação Livre Meu primeiro CD Pelação Livre O CD Tempo de Sorrir Sube pra cima né, bem estilo Pamela mesmo Dançante, pop rock Quem produziu foi meu marido Márcio Carvalho Já o segundo CD que ele faz E assim, eu tô encantada com meu CD Porque eu fiz exatamente tudo que eu quis nesse CD, sabe Questão de repertório, de letras, de tudo Tá aqui o CD Já está à venda também Tempo de Sorrir Em todas as lojas no Brasil E essa parceria Pelação Livre agora tá bem legal E esse ano ainda a gente vai gravar o DVD Então eu tô super feliz vivendo um tempo mesmo de sorrir Um tempo de alegria, de colher coisas boas né Eu tô vivendo um tempo muito bom né Tem 4 anos que eu casei E gente, casar é muito bom É bom né amiga Casar é bom demais É de ver Não, não, é porque quem não é casado fala isso que tá com inveja De quem é casado Só pode A lei amiga Não, e meu marido é produtor Ele cuida de toda essa parte musical É tão pra mim que sempre fiz isso a minha vida inteira E nunca tive mesmo uma pessoa do meu lado ali Cuidando disso, sabe Ali como se fosse dele mesmo Ele com certeza que é o melhor Então ele canta comigo nesse CD também Duas músicas românticas É legal lembrar que o seu marido Você conheceu ele Ele era da minha banda Ele tocava guitarra na minha banda Dois anos Eu nunca pude imaginar na minha vida que eu ia casar com ele Eu sempre achei ele muito bonito Ele é super gato, louro e tal Só que eu nunca pude imaginar que eu ia casar com ele Mesmo, de verdade Daí um dia ele me cantou Na cara dura Me cantou E daí eu falei Ops, ele me cantou Aí eu comecei a olhar E tal Desde quando a gente deu o primeiro beijo Até o dia do nosso casamento Foram nove meses A gente namorou e nós vamos saber nove meses Então assim, quem quer casa Tá? E a gente A gente assim Se apaixonou mesmo E eu vi que ele era o homem de Deus pra mim Pra minha vida E ele não era convertido Então nesse meio tempo Eu levei ele pra igreja Pedi ajuda pra Fernanda e pro Anderson Que são os nossos pastores Eu falei Fernanda Eu tô namorando o cara do mundo Me ajuda Ela traz ele aqui pra nossa igreja E levei Isso é uma coisa muito legal Porque geralmente as meninas Perguntam pra mim Ah, pô, meu amor Mas você pode namorar um cara que não é crente Aí começa Gera-se uma polêmica Né? E eu sou a favor de que Você pode namorar um cara que não seja crente Desde que você traga ele pro seu mundo Não você namorar um cara do mundo E o cara do mundo te levar pra balada Te levar pras coisas Que não são de Deus Pra esse mundo paralelo Que a gente sabe que existe Então o Márcio Ele se apaixonou por mim Mas ele também se apaixonou por Jesus Então ele aceitou Jesus Deus realmente transformou a vida dele Ele era viciado, sabe? Então ele tem um testemunho lindo A gente pode fazer depois um tudo mais com ele Precisamos, amiga E ele contando o testemunho dele Trabalhou com uma galera no secular Trabalhou com sertanejo A galera não sabe, né? Então ele veio e se entregou realmente pra Jesus E o Emerson e a Fernanda Foram pessoas, assim, fundamentais na vida dele Nossos pastores que, sabe? Ajudaram ele O Emerson batizou o Márcio Então nós somos membros da Igreja Batista Atitude E, assim, realmente Deus fez a obra na vida dele E, consequentemente, na minha vida também, né? Porque nós, assim, nos aliançamos E ficamos mais fortes em Deus E ele é uma pessoa, assim, que me ajuda demais Por isso que eu falei no começo Que casar é muito bom nesse sentido, né? Muito bom E, amiga, tá na hora de fazer um... Tá na hora de fazer um neném, né? Ser um neném Ai, meu Deus Pra ter a Bela ali Com um amigo Com uma amiguinha É uma princesa Eu tô pensando, amiga Eu vejo o Márcio Sempre puxa as pontinhas da Bela Fala Comenta A gente vê que ele gosta de criança, né? Ele tem o maior jeito com criança Ele... As crianças não podem ver o Márcio Que se jogam Querem brincar Tal Eu não tenho muito jeito Mas eu... Eu quero Mas eu não sei se agora Eu vou gravar um DVD Eu vou sair em turnê Então eu quero fazer... Se eu puder, né? Escolher Eu quero Daqui a um ano Dois anos, né? Mas se Deus mandar a mãe também, né? Aí... Vou pegar umas dicas com você Ah, você vai ser uma mãe maravilhosa Ai, eu vou E a gente vai ter que fazer um programa Tudo Mágico A Bela ali Com a sua neném Amiga, eu vou passar batom na minha filha É muito Não, amiga Você não vai passar batom Só vai passar maquiagem na sua filha Ai, amiga Você pode passar blush? Pode, né? Não Não pode Só depois não é do tempo Mas eu sei Você vai querer sair da maternidade Já com a criança com 2 anos Não, amiga Quando eu for ter filho Eu vou fazer... Bruno Quando eu for ter filho Eu vou vir aqui me produzir Bruno, não escute Eu vou botar filhos puxí Eu vou fazer 15 anos Eu já pensei Isso, 15 anos Não, você não tá entendendo É Olha só A festa de um ano da Bela Lia Foi da Frozen Ela tava vestida de princesa E a filha de princesa Eu fiquei assim Gente, eu tô na Disney Porque Mas amiga Quando eu tiver filho Eu vou vir aqui Me maquiar Botar filhos puxí Sua de cabelo Produzido Vou chegar Cheguei Vou parir Não, amiga Deixa eu te contar a minha história No dia que eu fui parir Eu estava no salão Fazendo rastros Aí eu cheguei em casa Fiz maquiagem Fiz tudo Falei pra ir pra... Pra ter um neném Eu cheguei no hospital A moça falou Gente, a mulher que vai... Vai ter um neném Vai dar luz aqui Aí eu sou eu Ela Não, não é você não Vai embora Você vai... Não, você não vai dar luz não Eu me lembro perfeitamente Sentava na cadeira de roda Ela postou uma pausa Gente, estão prontas Eu vou parir De filhos puxí Toda a sua paquia Iluminada Programa tudo mais Olha o que que eu fiz, gente Eu tava indo Eu me empolguei Você sabe Mulher grave Tá se sentindo gordo Um pouquinho feia Aquela coisa Então quando eu fui parir Eu tinha que colocar até um... Aqueles tic tac Coloquei tic tac pra parir Aí eu tô entrando na sala de parto Já indo Aí a médica A médica virou assim Querida Você tem alguma coisa metal no teu corpo? Eu falei não Já tirei tudo Na hora que eu estava dentro Na hora que eu estava dentro da cama Gente, meu tic tac Tem metal nesse negócio A médica não aguentou Todo mundo começou Aí eu arrancando aquele tic tac na cama Meu Deus do céu Gente Amiga Eu entendo ela Foi também um parto glamuroso Glamuroso Imagina, você vê a foto Você não se acha bonita? Eu me acho linda Gente, eu não... Olha, o negócio é você ficar bonita Em qualquer circunstância Eu vou contar uma coisa pra vocês Durante muito tempo Eu tinha um gloss Do lado da minha cama E eu ficava passando gloss Antes Eu tinha mania de gloss Sabe aquela época do gloss? Que era aquele gloss de bisnaguinho Que a gente usava Eu ficava passando gloss Minha fronha Vivia manchada de gloss Você passava gloss pra dormir? Passava Ai, meu Deus Essa daí eu não te esqueci O Márcio, quando você fizer o programa com ele Ele vai te contar Ele vai me contar E eu... Gente, eu tenho a sensação Que o Márcio tem muitas coisas pra me contar Tem muitas Ai, que medo Tem muitas histórias de pampã Medo Miga, nós vamos para um rápido break Vamos lá Já já a gente vai voltar Que você vai secar esse cabelo Essa maravilhosa Que você tem show à noite E você não sai daí Já já a gente volta Muito mais Tudo mais pra você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim